A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu amor é assim, bruto e sincero demais Sentimento sem fim, amo você e ninguém mais Me deixou assim, sombra na escuridão Arrancou de mim a paz, o sorriso e a razão É no som da viola que o peito chora Nessas noites de lua jogado na rua Ai amor Nessas noites de lua jogado na rua Ai amor Nessas noites de lua jogado na rua Ai 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 Meu amor é assim, bruto e sincero demais Sentimento sem fim, amou você e ninguém mais Me deixou assim, sombra na escuridão É no som da viola que o peito chora Nessas noites de lua Ai 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 Nessas noites de lua jogado na rua Ai Nessas noites de lua Ai Nessas noites de lua jogado na rua Ai Ai Nessas noites de lua jogado na rua Ai O Tudo mal G1 O A O Ai, 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 que delícia Essa é a primeira pra vocês matarem saudades Quem lembra dessa? Eu nem lembrava mais Da cor dos seus olhos Pra mim todos os beijos eram iguais Hoje eu voltei atrás Coração em pedaços Cair nos seus braços Será que dessa vez você veio pra ficar? Se for apenas fingimento de me fazer chorar Então me esqueça Amor, me esqueça Eu já tentei te esquecer Troquei de amor todo dia Mas o meu corpo mentia Chamando por você Abra esse peito aí, canta com a gente Será que dessa vez você veio pra ficar? Se for apenas fingimento de me fazer chorar Então me esqueça Amor, me esqueça Se for mentira outra vez O amor que a gente fez Então me esqueça Amor, me esqueça Amor, me esqueça Se for mentira outra vez Se for mentira outra vez O amor que a gente fez O amor que a gente fez Então me esqueça Perdi você Sem saber a razão Porque eu te perdia Perdi você Era tudo na vida O que eu mais queria Perdi você Procurando encontrar Os seus beijos Em outros carinhos E agora eu sei Estou sozinho Perdi você Foi loucura Eu tinha você Com meu lado Perdi você Perdi você Perdi você Perdi você Eu pensei que era certo Meu coração Meu coração Se alguma vez Se fiz chorar Só você pode Perdoar Eu vim aqui Perdi o seu perdão Perdi você Perdi você Perdi você Perdi você Foi loucura Perdi você Perdi você Perdi você Perdi você Perdi você Perdi você E eu vim aqui pedir o seu perdão Perdi você Perdi você Perdi você Hoje é sexta-feira, então, ai menino! Busca lava pra vocês! Trabalho de segunda a quinta Para garantir o pão de cada dia Eu separei, dividi a minha via Quatro dias, trabalhando em três dias de curtida O sumo começa com chave de ouro Emendando o dia no outro Roda de bar em bar Que o final de semana acabou de começar Sexta-feira é dia certo Dia de superneto E não sai do boteco Chega de serviço Eu não sou de ferro É dia de chucané E não sai do boteco Sexta-feira é dia certo Dia de chucané E não sai do boteco Chega de serviço Eu não sou de ferro É dia de chucané E não sai do boteco Roda, roda de bar em bar Roda, roda de bar em bar Roda, roda de bar em bar Que o final de semana acabou de começar Rodar, rodar, de bar em bar Rodar, rodar, de bar em bar Rodar, rodar, de bar em bar Que o final de semana acabou de começar Trabalho de segunda a quinta Para garantir o ponto de cada dia Eu separei, dividi a minha vida com a tia Trabalhando em três dias de curtida Costumo começar com chave de ouro Emendando o dia no outro Rodar, rodar, de bar em bar Que o final de semana acabou de começar Sexta-feira é dia certo Dia de chocané e não saio do boteco Chega de serviço, eu não sou de ferro É dia de chocané e não saio do boteco Sexta-feira é dia certo Dia de chocané e não saio do boteco Chega de serviço, eu não sou de ferro É dia de chocané e não saio do boteco Rodar, rodar, de bar em bar Rodar, rodar, de bar em bar Rodar, rodar, de bar em bar Que o final de semana acabou de começar Sexta-feira é dia certo Dia de chocané e não saio do boteco Parou, passou, se passou a paixão Você tirou, doou, feriu meu coração Você já sabe, um dia Você que riu de mim pode chorar Amarramente pedindo pra ser feliz Tá chuchando, bacana Rasgar dinheiro, tem gelo dentro do coração Tá chuchando, bacana E tô saudade, tô sabendo Vai correr pro meu portão Correu, se foi, viajou pra não voltar Levou de mim o amor Você sabe magoar, você já sabe Um dia você que riu de mim pode chorar Amarramente pedindo pra ser feliz Tá chuchando, bacana Rasgar dinheiro, tem gelo dentro do coração Tá chuchando, bacana Me dou saudade, tô sabendo Vai correr pro meu portão Parou, passou, se passou a paixão Você tirou, doou, feriu meu coração Você já sabe, um dia Você que riu de mim pode chorar Amarramente pedindo pra ser feliz Tá chuchando, bacana Rasgar dinheiro, tem gelo dentro do coração Tá chuchando, bacana E tô saudade, tô sabendo Vai correr pro meu portão Correu, se foi, levou de mim o amor Você sabe magoar, você já sabe Um dia você que riu de mim pode chorar Tá chuchando, bacana Rasgar dinheiro, tem gelo Tá chuchando, bacana Me dou saudade, quero ouvir todo mundo Bora, vai! Bacana Rasgar dinheiro, tem gelo Tá chuchando, bacana Me dou saudade, tô sabendo Vai correr pro meu portão Tá chuchando, bacana Rasgar dinheiro, tem gelo Tá chuchando, bacana Me dou saudade, tô sabendo Vai correr pro meu portão Chegou sem avisar, entrou sem bater Me fez acreditar que eu era tudo pra você Levou as suas coisas lá pra casa Quando vi não era dono mais de nada Nem do meu coração Nem se importou com o tamanho do estrago Só esperou vir a união estável Pra me mandar a intimação Me deixou na pinda iva Só chapando pinga Ouvindo os modão Que não alisa o coração É a sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda ama essa bandida Me deixou na pinda iva Só chapando pinga Ouvindo os modão Que não alisa o coração E a sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda ama essa bandida Chegou sem avisar Entrou sem bater Me fez acreditar que eu era tudo pra você Levou as suas coisas lá pra casa Quando vi não era dono mais de nada Nem do meu coração Nem se importou com o tamanho do estrago Só esperou vir a união estável Pra me mandar a intimação Me deixou na pinda iva Só chapando pinga Ouvindo os modão Que não alisa o coração É a sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda ama essa bandida Me deixou na pinda iva Só chapando pinga Ouvindo os modão Que não alisa o coração E a sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda ama essa bandida Me deixou na pinda iva Ouvindo os modão Que não alisa o coração E a sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda ama essa bandida Me deixou na pinda iva Obrigado Gizzi Uma estrela pode não brilhar E o sol não aparecer O inverno pode não passar E o verão desaparecer O meu coração pode parar Meu sorriso pode entristecer A saudade pode machucar Mas não deixo de amar você A saudade pode machucar Mas não deixo de amar você Seu amor é assim A que eu respiro Água que eu bebo Suor que eu transpiro Só você faz explodir no meu peito Essa louca paixão Seu amor é assim Só uma imagem Sonho sem fim Uma tatuagem Te amo com todas as forças Do meu coração Se a chuva nunca mais cair E o vento nunca mais sofrá Se o azul do céu descolorir Mesmo assim Não deixo de te amar Seu olhar me pregou um feitiço Não consigo mais me libertar Se você, meu bem, não existisse Sei que eu iria te inventar Se você, meu bem, não existisse Sei que eu iria te inventar Quero ouvir vocês! Vai! Seu amor é assim Seu amor é assim Só você faz explodir no meu peito Essa louca paixão Seu amor é assim Uma tatuagem Te amo com todas as forças Do meu coração Te amo com todas as forças Do meu coração Te amo com todas as forças Do meu coração Amém Foi na manhã em que eu te encontrei Quando a brisa tocava sua doce pele Teus olhos tristes que eu adorei ver Na noite em que eu te amei Azul, mandei silêncio por fim, te beijei Senti lá dentro nascer esse amor azul Olho pro céu em você e posso ver A estrela que eu sempre sonhei Azul, e esse amor é azul como o mar Azul, como no coração a doce ilusão Azul como a lágrima quando a perdão Tão bonitão, azul que entra no coração E esse amor é azul como o mar Como o azul do céu que ilumina a paixão Azul como a estrela do meu coração Uma estrela seu que me enche de amor Como o milagre que tanto esperei É a garota que eu sempre sonhei Azul, tua inocência que eu quero entender Seu príncipe azul eu serei Azul, tão mil loucura esse amor com você Raio de lua será para mim Azul, com a chuva pintada de azul Sempre será só você Azul, e esse amor é azul como o mar Como no coração a doce ilusão Azul como a lágrima quando a perdão Tão bonitão, azul que entra no coração Azul, e esse amor é azul como o mar Como o azul do céu que ilumina a paixão Azul como a estrela do meu coração Uma estrela do céu que ilumina a paixão Azul, e esse amor é azul como o mar Azul, como no coração a doce ilusão Azul como a lágrima quando a perdão Tão bonitão, azul que entra no coração E esse amor é azul como o mar Como o azul do céu que ilumina a paixão Azul como a estrela do meu coração Uma estrela do céu Azul, e esse amor é azul como o mar Eu tava gostando de você Aí você me pegou uma conversa estranha Dizendo que precisa dar um tempo pra pensar E quem não sabe se me ama Na hora fiquei triste, mas não me recuperei Assim que você foi embora Minha ressaca de amor não durou nenhuma hora E no outro dia você não se aguentou Me viu com a mulherada e na hora me ligou Alô, eu gosto de você Mas é tanta mulher que não dá tempo de sofrer Alô, vou ter que desligar Alô, vou ter que desligar Tão beijando na boca e não tá dando pra falar Alô, eu gosto de você Mas é tanta mulher que não dá tempo de sofrer Alô, vou ter que desligar Tão beijando na boca e não tá dando pra falar Eu tava gostando de você Eu tava gostando de você Alô, minha ressaca de amor Mas é tanta mulher que não dá tempo de sofrer Alô, vou ter que desligar Tão beijando na boca e não tá dando pra falar Alô, eu gosto de você Mas é tanta mulher que não dá tempo de sofrer Alô, vou ter que desligar Alô, eu gosto de você Tão beijando na boca e não tá dando pra falar Seu amor de mim não sai É demais a minha dor Hoje estou a seus pés E por dia não dá mais Essa paixão me machucou Dentro de mim um grande amor ficou Meu coração você feriu Me enfeitiçou Te amou, depois sumiu Eu tentei, quis evitar Mas não deu, eu me empreguei Uma noite e nada mais Eu te amei e me apaixonei Essa paixão me machucou Dentro de mim um grande amor ficou Meu coração você feriu Me enfeitiçou Te amou, depois sumiu Diga pro Deus onde foi que eu errei A saudade faz eu te amar demais Essa paixão me machucou Essa paixão me machucou Dentro de mim um grande amor ficou Meu coração me enfeitiçou Te amou, depois sumiu Quero ouvir Essa paixão me machucou Essa paixão me machucou Dentro de mim um grande amor ficou Meu coração você feriu Me enfeitiçou Te amou, depois sumiu Eu me enfeitiçou Eu me enfeitiçou Obrigado Essa eu quero ouvir Eu te amo demais Não consigo parar de viver Você é tudo em meu mundo Nem sequer um segundo Canta mais bonito Canta mais bonito Quero alto, vai Eu te amo Demais Toda noite em meu quarto Quando eu deito em minha cama Só falta você Só falta você Cada vez que eu te vejo Te desejo mais um pouco Não consigo Não consigo me livrar Tô morrer Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade de você Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Toda noite em meu quarto Quando eu deito em minha cama Só falta você Só falta você A lembrança do teu beijo O perfume do teu corpo A essência A essência A essência A gração Do meu viver Sinto falta do teu riso Meu abraço Meu abrigo Tô morrendo de saudade De você Eu quero ouvir Eu te amo demais Não consigo Não consigo Não consigo Te Querer Você é tudo Em meu mundo Nem sequer Um segundo Consigo Te esquecer Canta bonito Meu povo Eu te amo Toda noite em meu quarto Quando eu deitei na cama Só falta você Só falta você Quero ouvir todo mundo, vai! Eu te amo Demais Você é tudo em meu mundo Nem sequer um segundo Consigo te esquecer Eu te amo Demais, 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 demais De te querer Toda noite em meu quarto Quando eu deitei na cama Só falta você Só falta você Pode chover, carrivete e até meteoro Mas hoje eu morro sentado num bar O mundo pode acabar Mas deixo meu copo na mesa Sem saideira Tô revoltado com a vida Tô revoltado com a vida e no mundo Correndo de tudo Só quero que você me deixa Aqui com a minha tristeza E as minhas lágrimas caindo E as minhas lágrimas caindo num copo de cerveja Ai, 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 ai Amor sem prazer Fazer sem querer e fingir Não engulo, eu juro Sou do tipo matuto Tô revoltado com a vida e no mundo Correndo de tudo Correndo de tudo Aqui com a minha tristeza E as minhas lágrimas caindo num copo de cerveja Ai, 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 ai Sem ferir meu orgulho Sou do tipo matuto Amor sem prazer Fazer sem querer e fingir Não engulo, eu juro Sou do tipo matuto Prefiro beber Prefiro chorar por você Sem ferir meu orgulho Sou do tipo matuto Amor sem prazer Fazer sem querer e fingir Não engulo, eu juro Sou do tipo matuto Pode chover canivete Mas hoje eu morro sentado num bar Se for pra eu beber Seja por que você Se for pra eu beber Seja por que você Se for pra eu jogar Aposto tudo pra não te beber Pra te fazer feliz Te dou meu amor Aprendo a tocar violão E começo a dombo Sou encantado em seu jeito Chego pros defeitos Que só você tem Não tem Nós dois juntos Não tem pra ninguém Aumenta o som Deixa essa moda tocar Ouvindo ela Criei a coragem pra ir te beijar Então aumenta o som Deixa essa moda tocar Então aumenta o som Deixa essa moda tocar Então aumenta o som Deixa essa moda tocar Ouvindo ela Deixei de ser ímpar Pra ser o seu par Se for pra eu beber Seja por você Se for pra eu jogar Aposto tudo pra não te beber Pra te fazer feliz Te dou meu amor Aprendo a tocar violão E começo a compor Estou encantado em seu jeito Chego pros defeitos Que só você tem Não tem Nós dois juntos Não tem pra ninguém Se for pra ninguém Aumenta o som Deixa essa moda tocar Então aumenta o som Deixa essa moda tocar Ouvindo ela Criei a coragem Pra ir te beijar Então aumenta o som Deixa essa moda tocar Ouvindo ela Deixei de ser ímpar Pra ser o seu par Aumenta o som, deixe essa moda tocar Ouvindo ela criei a coragem pra ir te beijar Então aumenta o som, deixe essa moda tocar Ouvindo ela deixei de ser ímpar pra ser o seu pai Pinocchio, rasga-se fora! O recanto onde eu moro é uma linda caçaela O garijo acanda cedo bem pertinho da janela Eu levanto quando bate o sininho da capela Em lavoura pro moçado tenho Deus e sentinela Tem dia que o meu almoço é um bom humor da dela Mas lá no meu cantinho a mulher e os filhinhos Eu tenho um burrinho preto, pão de arato e pão de cela Pro leitinho das crianças, a maquinha cinderela Galinhada no teleiro pra pagar essa carela Eu ando de qualquer jeito, de rotina ou de chinela Na roça se a fome aperta, vou apertando a vivela Mas lá no meu cantinho a mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Quando eu fico sem serviço a tristeza me atropela Eu pego os bico pra fora, deixo cedo a currutela Eu levo o meu viradinho, levo o fundinho de tigela É só farinha com ovo, mas da gema bem amarela É esse o meu almoço que desce seco na goela Mas lá no meu cantinho a mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Minha mulher é um doce, diz que eu sou doce dela Ela faz tudo pra mim e tudo que eu faço é pra ela Não vestimos anelinho, é na algodão e na planela É sim a nossa vida que levamos na cautela Se eu morrer deu tão jeito, pois a vida é muito dela Não vai faltar no ranchinho pra mulher e os filhinhos O franguinho na panela Pensando bem Não me arrependo do que fiz Tudo valeu, quero ouvir Por um momento fui feliz Mas não faz mal Na vida tudo tem um porquê Deixei me levar Por você Por você Foi de repente, você voltou Foi como um raio que se afastou Foi como a lua solta no ar Que ilumina e volta a apagar Eu sei Eu sei Que um dia Vou te encontrar Outra vez Outra vez Pensando bem Não me arrependo do que fiz Tudo valeu Por um momento Por um momento fui feliz Mas não faz mal Na vida tudo tem um porquê Deixei 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 Me levar Por você Por você Por você Por você Por você Vai Foi como a lua solta no ar Que ilumina e volta a apagar Foi de repente Foi de repente Foi como a lua solta no ar Eu sei Eu sei Eu sei Que um dia Vou te encontrar Outra vez Outra vez Outra vez Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Obrigado Boa moçada Essa música é nova e boa demais Vamos tomar uma Ou duas Se pra você É mais fácil Me deixar Do que me perdoar Pode até não mudar Mas vou falar Eu tenho esse direito O que eu fiz Foi de cabeça quente Foi sem pensar É que só lembra dos meus erros E esquece que eu não sou perfeito Mas eu amo tanto você E é por isso que precisa saber Eu vou continuando nesse bar Esperando uma resposta sua É só enchendo e derramando Eu tento esquecer você Eu tento esquecer você Mas eu te amo tanto Meu coração que tá pedindo E eu só tô tomando Perdendo pra matar a saudade Que está me matando Se pra você Se pra você É mais fácil Me deixar Do que me perdoar Pode até não mudar Mas vou falar Eu tenho esse direito Eu não sou perfeito Continuando nesse bar Continuando nesse bar Esperando uma resposta sua É só enchendo e derramando É só enchendo e derramando Eu tento esquecer você Eu tento esquecer você Mas eu te amo tanto Meu coração que tá pedindo E eu só tô tomando Bebendo pra matar a saudade Que está me matando É só enchendo e derramando Obrigado Comigo vai Sobre a luz do seu olhar Se esconde o mistério Todo dia Te amar é tudo Que eu mais quero Eu falo sério Sobre a luz Eu falo sério Todo dia Eu quero Toda essa magia Que existia Que existia em você Me deixou Ir da tua Alucinado Sem querer Não deu pra chegar Eu fui me apaixonar Sobre a luz do seu olhar Se esconde o mistério Eu falo sério Eu falo sério Todo dia Te amar é tudo Que eu mais quero Eu falo sério Quero ouvir vocês Sobre a luz Eu falo sério Todo dia Te amar é tudo Eu falo sério 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 Todo dia Te amar é tudo Que eu mais quero Quero ouvir Quero ouvir Sobre a luz Do seu olhar Se esconde o mistério Todo dia Todo dia Te amar é tudo Que eu mais quero Só vocês Agora Quero ouvir Vai Todo dia Te amar Eu quero Eu falo sério Eu falo sério Se fez maior que em horas E achou que era melhor Ir embora Rasgou como um papel Amassou, jogou pro céu A nossa história Esqueceu que do outro lado Tinha um coração marcado Por mil derrotas E não importa a distância Pois pra cada mil derrotas São dez mil voltas Copo de uísque Tô chorando Te ligando Te esperando Cigarra acesa E eu nem fumo Tô chorando Copo de uísque Tô chorando Te ligando Te esperando Cigarra acesa E eu nem fumo Tô chorando E bebendo Mas cadê Você Nesse mundo Nosso mundo É o mesmo lugar E não há mundos Eu não busque Seu beijo Seu olhar Nossa vida E outras vidas Mil vidas Pra te amar Quantos sonhos Nossos planos Uma hora vai voltar Esqueceu que do outro lado Tinha um coração marcado Por mil derrotas E não importa A distância Pois pra cada mil derrotas São dez mil voltas Comigo vai! Copo de uísque Tô chorando Te ligando Te esperando Cigarra acesa Cigarra acesa E eu nem fumo Tô no fundo Do oceano Copo de uísque Tô chorando Te ligando Te esperando Cigarra acesa E eu nem fumo Tô chorando E bebendo Mas cadê Você? Nesse mundo Nosso mundo É o mesmo lugar Não há mundos Que eu não busque Seu beijo Seu olhar Nossa vida E outras vidas Mil vidas Pra te amar Quantos sonhos Nossos planos Uma hora Vai voltar Obrigado Não faz essa cara De quem tá apaixonada Que me entrega pra você Nem dê aquele beijo Que me arrepia inteiro Que me faz enlouquecer Não mostre esse corpo Que me deixa quase louco E me incendeia de prazer E nem abre esse sorriso Que eu gasto de juízo Que me sobra Vou perder Não é que eu não queira Ser só de você Ser sua paixão É que minha namorada Não vai gostar Quase nada Dessa decisão Pra cima Mas que dá vontade Jogar tudo pro ar E embora com você Pra ser o seu amorzinho Ganhar milhão de beijinhos Dos seus braços Me prender Mas que dá vontade Pra ser o seu amorzinho Não faz essa cara De quem tá apaixonada De quem tá apaixonada Que me entrega pra você Nem dê aquele beijo Que me arrepia inteiro Que me faz enlouquecer Não mostre esse corpo Que me deixa quase louco Que me incendeia de prazer E nem abre esse sorriso Que eu gasto de juízo Que me sobra Vou perder Não é que eu não queira Ser só de você Ser sua paixão É que minha namorada Vai, vai, vai Mas que dá vontade Jogar tudo pro ar Pra ser o seu amorzinho Ganhar milhão de beijinhos Dos seus braços Me prender Mas que dá vontade Vai Pra ser o seu amorzinho Ganhar milhão de beijinhos Dos seus braços Me prender Só você Mas que dá vontade Jogar tudo pro ar Pra ser o seu amorzinho Ganhar milhão de beijinhos Dos seus braços Me prender Mas que dá vontade Jogar tudo pro ar Pra ser o seu amorzinho Ganhar milhão de beijinhos Dos seus braços Me prender Pra ser o seu amorzinho Ganhar milhão de beijinhos Dos seus braços Me prender Pra ser o seu amorzinho Ganhar milhão de beijinhos Mas que dá vontade Ganhar milhão de beijinhos Ganhar milhão de beijinhos Ganhar milhão de beijinhos Que hoje eu quero ver Que hoje eu quero ver se essa dor aqui não passa Eu sei que você tem aquele disco de modão Mas moda derramada de sanfone e violão Já tô decidido Hoje eu vou esquecer ela Cachaça empoeirada Desce aquela com danela Avisa companheiro Que hoje eu vou fechar o bar Que até a última gota do estoque eu vou tomar E é por você Eu tô saindo do corpo Tô louco, tô doido, sofrendo de novo Tá amargo e melhorou Ficou bom, piorou Depois que eu bebi pra esquecer E é por você Eu tô saindo do corpo Tô louco, tô doido, sofrendo de novo Tá amargo e melhorou Ficou bom, piorou Depois que eu bebi pra esquecer Você Um garçom me traz um copo E também uma garrafa Que hoje eu quero ver se essa dor aqui não passa Eu sei que você tem aquele disco de modão Com as moda derramada de sanfone e violão Já tô decidido Hoje eu vou esquecer ela Cachaça empoeirada Desce aquela com canela Avisa companheiro Que hoje eu vou fechar o bar Que até a última gota do estoque eu vou tomar E é por você Eu tô saindo do corpo Tô louco, tô doido, sofrendo de novo Tá amargo e melhorou Ficou bom, piorou Depois que eu bebi pra esquecer Você Eu tô saindo do corpo Eu tô saindo do corpo Tô louco, tô doido, sofrendo de novo Eu tô saindo do corpo Tô louco, tô doido, sofrendo de novo Eu tô saindo do corpo Eu tô saindo do corpo Obrigado Obrigado Eu tô saindo do corpo 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 Saudades demais Ouvir, chorar e olho Esse peito meu Porque você me disse aquele adeus Ai, 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 ai Coração Aguento os imprevistos da solidão Aguento os imprevistos da solidão Mais cedo eu tava de bordeiro e o celular tocou Era você, do Isoia, amor Eu já sabia que um dia ia acontecer Mas nada a ver, não quero nada com ninguém Eu sou assim, e esse é o começo que eu já sei o fim A minha fase boa, quero só curtir Solteiro é o status do estouro Vai um aviso pra você, se você me quiser vai ter que ser do meu jeito Ninguém vai me mudar hoje, era assim Poeiro, festeiro e sertanejeiro Vai me desculpando aí, eu sou assim Se você me quiser vai ter que ser do meu jeito Ninguém vai me mudar hoje, era assim Poeiro, festeiro e sertanejeiro Vai me desculpando aí, vai Mais cedo eu tava de bordeiro e o celular tocou Era você, disse Oi amor Eu já sabia que um dia ia acontecer Mais nada a ver, não quero nada com ninguém Eu sou assim, e esse é o começo que eu já sei o fim A minha fase boa, quero só curtir Solteiro é o status do estouro Vai um aviso pra você, se você me quiser vai ter que ser do meu jeito Ninguém vai me mudar hoje, era assim Poeiro, festeiro e sertanejeiro Vai me desculpando aí, eu sou assim Se você me quiser vai ter que ser do meu jeito Ninguém vai me mudar hoje, era assim Poeiro, festeiro e sertanejeiro Vai me desculpando aí, eu sou assim Se você me quiser vai ter que ser do meu jeito Ninguém vai me mudar hoje, era assim Vai me desculpando aí, eu sou assim Se você me quiser vai ter que ser do meu jeito Ninguém vai me mudar, eu já nasci Poeiro, festeiro e sertanejeiro Vai me desculpando aí, vai Vai me desculpando aí Vai me desculpando aí, eu sou assim Valeu! Obrigado! E daí, eu quis a farria, toma todas Não vai sair pra namorar Foi, mas eu cheguei, vou alocar Eu me lembro, bora! Oh, Pinóquio! E daí, você me deixou mais um dia Passou e o mundo não parou Tô aqui, com o pé pra queijei muito tempo Chorei só, Deus sabe Quando eu sofri Não fui me humilhar, te pedi pra voltar O que você tá fazendo aqui Se ainda não me quer, então sai do meu pé Faça o que eu quiser Se eu quiser paga e a toma todas Não vai sair pra namorar Foi, mas eu queimou a louca Mas eu acalmo que eu me lembro Não sou de ninguém Se eu quiser paga e a toma todas Não vai sair pra namorar Foi, mas eu queimou a louca Mas eu acalmo que eu me lembro Não sou de ninguém Deixa eu viver minha vida Pobre! E daí, você me deixou mais um dia Passou e o mundo não parou Tô aqui, com o pé pra queijei muito tempo Chorei só, Deus sabe Só fui me humilhar, te pedi pra voltar O que você tá fazendo aqui Se ainda não me quer, então sai do meu pé Vai, 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 vai E daí? Se eu quiser paga e a toma todas Não vai sair pra namorar Foi, mas eu queimou a louca Mas eu acalmo que eu me lembro Se eu quiser paga e a toma todas Não vai sair pra namorar Foi, mas eu queimou a louca Mas eu acalmo que eu me lembro Não sou de ninguém E daí, se eu quiser paga e a toma todas Não vai sair pra namorar Foi, mas eu queimou a louca Mas eu acalmo que eu me lembro Se eu quiser paga e a Foi, mas eu queimou a louca Mas eu acalmo que eu me lembro Não sou de ninguém E daí? Alô, meu povo Vai começar de novo É um cavalo volando É touro rodando Na arquibancada A galera gritando É cavalo pulando É touro rodando Na arquibancada A galera gritando Era o povo gritando Isso faz bem pra alma Safateando e batendo palma Todo mundo alegre Pesta do peão A quem não tem lugar Presta a tua solidão Eu só trouxe alegria E cheguei agora Se tiver tristeza Vou meter a espora A poeira levanta Vai subindo pro céu O cavalo é valente O touro é cruel Lanar e que bancado O povo vai estendel Quero todos gritando Balançando chapéu Lanar e que bancado O povo vai estendel Quero todos gritando Balançando chapéu Alô meu povo Com baixo Segura Vou selar o meu cavalo Encausar um par de espora Pionca é pião, não chora Quebra tudo por peixão Meu cavalo machado Sabe que pra tudo tem ó Hoje a morena vai embora Na garupa da lação Vou selar o meu cavalo Encausar um par de espora E é um campeão, não chora Quebra tudo por peixão Meu cavalo machado Sabe que pra tudo tem ó Hoje a morena vai embora Na garupa da lação Ninguém se mete na vida de um peão Tendo feito um coração Apaixonado Na noite e dia Saudade, pé e fundo Sem piedade Ela judia É distante Do meu amor Eu não posso ter alegria Vou montar em meu cavalo E vou sumir na escruidão Vou buscar minha morena Meu amor Minha paixão Saudade, pé e fundo Sem piedade Ela judia É distante Do meu amor Eu não posso ter alegria Vou montar em meu cavalo E vou sumir na escruidão Vou buscar minha morena Meu amor Minha paixão Obrigado! 1994 Eu começo a vocês Vocês, vai! Ela não tem culpa dos meus tempos Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me veja Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Vou ter que fazer só uma vez Porque não acho certo o que eu faço Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus tempos Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me veja Abre esse peito e canta Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Vou ter que fazer só uma vez Porque não cabem as tuas Nos meus braços Cabe ou não cabe? Mas que não aguenta, não aguenta Ô, tranchona! Sem noite de lua Sem rumo na rumba Em busca de um bar Pra tentar te esquecer Eu chego atrasado Tá tudo fechado Não tenho ninguém Nem lugar pra beber Eu volto pra casa De cabeça cheia Relógio marcando Um risco sem gelo Tá na prateleira Eu pego e bebo Bebo meu a noite inteira Tô na sonhinha Ouvindo moda Eu só sei sofrer Tô na sonhinha Dolidão E o meu coração Tá despedaçado Chorando largado Eu volto pra casa De cabeça cheia De cabeça cheia Relógio marcando Um risco sem gelo Um risco sem gelo Tá na prateleira Eu pego e bebo Bebo a noite inteira Tô na solidão Tô na solidão Tô na solidão Ouvindo moda Eu sou sem sofrer Eu sou sem sofrer Tô na solidão E o meu coração foi despedaçado Chorando largado Perdoe a minha peça, mas preciso te dizer Se receber esse bilhete por um tempo não vai mais me ver Estou partindo agora, onde eu vou? Você não pode ir Não chegou a sua hora, seja forte, tente resistir Não dá pra me amar Já não pode me tocar Você tem que seguir seu caminho sem mim E pra esquecer da gente, olhar pra frente, um conselho vou dar Guarde uma foto ou duas, um perfume, algo assim Jogue fora o resto pra não se lembrar mais de mim Com o tempo as coisas faltam à rotina normal Só uma coisa nunca mais vai mudar Quem ama uma vez não deixa de amar Você tem que seguir seu caminho sem mim Você tem que seguir seu caminho sem mim Você tem que seguir seu caminho sem mim Com o tempo as coisas faltam à rotina normal Só uma coisa nunca mais vai mudar Quem ama uma vez não deixa de amar Vou fazer uma promessa Um dia eu volto a ti Um momento a Deus se cuida De quem sempre vai te amar Nem desce e não esqueça De seguir o que eu pedi Guarde uma foto ou duas, um perfume, algo assim Jogue fora o resto pra não se lembrar mais de mim Pensa seu Natal Beijo Pinhoca Beijo, Elber Beijo